Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Se você está chegando nesse vídeo agora, nós fazemos a montagem e manutenção de motorhomes. Nesse momento estamos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aqui na capital do estado, montando um micro-ônibus. Somos lá do interior de São Paulo, da cidade de Birigui. Então se você também tem um projeto, um motorhome para montar, você pode tanto levar o motorhome para nós lá no interior de São Paulo, como nós também podemos combinar e vir fazer o projeto na sua residência. Nesse caso, aqui o nosso amigo tem uma garagem, tem um espaço aqui que dá para trabalhar tranquilamente. Então por esse motivo viemos atendê-lo na sua residência, aqui em Campo Grande. Bom galera, quem tem acompanhado os últimos vídeos aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você acompanhar essa série de construção desse micro-ônibus. Nós estávamos na parte de acabamento dos móveis, né? Então o que acontece? Hoje, em específico, amanheceu dessa forma, olha. Então, está até embaçado o vidro do ônibus, a temperatura deu uma baixada legal e está chuvoso, o tempo está fechado e está uma garoa lá fora. Então por esse motivo, para eu fazer o lixamento aqui, eu fiz um teste aqui. Mas para fazer esse lixamento legal, é interessante estar em um clima mais seco. Eu também não vou arriscar tirar os móveis para fora para lixar e correr o risco de pegar umidade nos móveis aí. Então o que eu vou fazer galera? Hoje, como eu estou debaixo de uma cobertura, então eu vou aproveitar que o clima está assim e os móveis ainda estão no lugar, porque eu vou ter que remover os móveis para a gente fazer aqui o serviço de tampar o buraco das caixas de roda e tampar aqui o fundo, onde vai ser o rebaixo aí para armazenar as baterias estacionárias. Então, como eu vou desmontar o carro todo, eu vou perder um pouco de referência. Eu quero colocar aqui o climatizador, aqui, aqui vai ter outro climatizador. Nesse ponto aqui, nós ainda estamos definindo se vai ser aqui ou aqui, vai ter uma clarabóia, um exaustor. E aqui no banheiro, nesse ponto aqui, vai ter outro exaustor. Então, vou aproveitar que o tempo está preguiçoso, que não dá para trabalhar lá fora e vou trabalhar em cima do ônibus. Trabalhar por cima e aqui por baixo, que eu estou debaixo da cobertura. Então, bora acompanhar mais esse vídeo com a gente, mais esse episódio da construção desse motorhome artesanal. Beleza? Então, bora para o vídeo. A parte boa do climatizador que eu vou instalar aqui hoje é que ele vem com essa capa. Esse aqui é uma tampa rígida, que você coloca por baixo ou não, se quiser, um acabamento. E você coloca ela aqui, ó. Já era. Você sabe onde que está o... Aqui à frente. E sabe onde que está a posição. Bem aqui no meio do volare tem uma... Tem uma estrutura, que no caso não é uma estrutura... A gente vai poder cortar essa estrutura, esse ferro. Então, eu vou marcar aqui. Vou furar o teto de fibra. Pronto. Furei. E aí, desse ponto de partida, eu sei que aí é o meio do carro. Então, aqui é o meio do carro. Exatamente o meio. Agora, eu vou com essa peça por cima. Vou colocar ela aqui, ó. No rumo dos dois furos. E dessa forma, cortar. E aqui por baixo, eu vou cortar aqui esse ferro com a esmerilhadeira por baixo, que vai ser mais fácil. E por cima, eu faço o recorte do resto do material. Mesmo esquema. Só que aqui, no fundo, temos uma travessa no conveniente. De metal, reforçando a carroceria. Aqui tem a emenda da fibra. Então, vou usar a minha expertise e não tentar cortar em cima disso aqui. Vou fazer o corte rente dessa lata pra frente, onde é só a fibra. Um. Dois. E é isso aí. Olha aí, galera. Agora, eu tô aqui na parte superior do motorhome. E aqueles quatro furos que eu fiz, ó. Tão saindo aqui. Aqui é o meio do carro. Então, a parte da frente eu já identifiquei pra não ter perigo. De colocar o contrário. Olha aí. Coloquei pareio com os dois furos traseiros. E agora é fazer o corte. Riscar e fazer o corte. É, galera. Agora eu vou me proteger. Eu sempre me protejo. Sempre tomo cuidado. Porque esse tipo de trabalho com esmerilhadeira não é brinquedo, tá? Sempre usem proteção. Tomem muito cuidado. Às vezes a gente pensa assim. Ah, mas é um negocinho de nada que eu vou cortar. Mas é perigoso, tá? Aqui tem dois fatores. Primeiro, nós vamos mexer com esmerilhadeira e cortar ferro. E segundo motivo de eu estar me protegendo, e bastante. O teto do micro-ônibus aqui, ele é de fibra de vidro. Então, é uma piniqueira terrível. Então, eu tô com uma camisa grossa aqui, olha. E vai ajudar a amenizar. Não vai segurar totalmente, eu sei disso. Mas ameniza bastante a piniqueira depois. E aí tem que tomar banho de água fervente pra tirar a piniqueira do corpo. Então, vamos lá. Meu fiel escudeiro capacete, que tem me ajudado por tanto tempo aí. Vou fazer um capacete personalizado do canal. Porque isso aqui me ajuda há tanto, me acompanha há tanto tempo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom galera, como eu já disse, vou instalar também dois exaustores. Então, um desse vai no banheiro e o outro vai aqui na cozinha. Então, vou demarcar. Eu sei que ele tem um vão livre de 21 centímetros. E é exatamente o vão entre uma travessa e outra aqui. Então, é demarcar o ponto onde ele vai ficar e instalar. Eu quero que ele fique nesse ponto aqui, olha. Então, aqui é o meio dele. 21 centímetros. Vamos confirmar pra não dar caca. 21 dividido por 2 é 10,5. 10,5. Riscou, riscou, riscou e olha no gato. Riscou, 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 riscou e olha no gato. Riscou, riscou e olha no gato. E aí, galera. mais um orifício aberto lembrando galera usar a serrinha de cortar metal porque ela tem uns dentes menor não vai fazer esse trampo aqui com a serrinha de cortar madeira que vai cortar mas vai ser perigoso aqui ó, a serrinha de cortar metal dá esse acabamento melhor e agora por fim nós temos que fazer o orifício do fundo o último buraco do fundo e esse é na esmerilhadeira e agora é furar o próximo buraco pro climatizador e aí 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 olha aí pessoal aberto todas as passagens aí pro climatizador e exaustor então como vocês podem ver os redondinhos aí exaustor banheiro e cozinha e aqui climatizador quarto e sala e agora limpar bem limpinho aqui com o tiner trazer o climatizador trazer o climatizador pra cima pronto galera teto limpo tudo passado o tiner bem limpinho aí agora é parte pra instalação bom chegou a hora de encaixar o climatizador aqui no buraco do teto coloquei aquela vedação parece um EVA né aquele material em volta aqui e como eu digo né motorromo artesanal é caprichado o pessoal pensa sempre em segurança em filtração pensa em tudo né então no meu caso aqui olha por segurança eu sempre passo um PU mesmo aqui que não precisa o pessoal coloca direto no teto do caminhão e aperta eu sempre passo o PU pra garantir a vedação olha aí galera muita alegria já ter fixado já ter fixado a primeira máquina no lugar ficou bem preso bem legal calafetei por cima com o PU e agora sim eu vou partir pra pros exaustores aqui ó e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Ficou bem legal, ficou bem distribuído E agora é ligar o chicote e pôr pra funcionar Cadê a gatinha? Não Vai ter Aqui em cima filha Oi A paçoca te cheirando aí Vou dar um close nessa criança Oh meu Deus Então é isso aí galera Bora continuar nos trabalhos aqui Bom, então esse foi os trabalhos de hoje Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se você não gostou Comenta aí por que você não gostou Deixa sua sugestão Sua crítica construtiva Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve E aí você vai ver a finalização do processo de instalação do climatizador Então foi feita a parte de cima E agora nós vamos ter que fazer a ligação dos climatizadores embaixo E esse vai ser um tema para o próximo vídeo Beleza? Aqui é passo a passo Aqui é dia a dia Então aproveitamos aí que o tempo deu uma fechada Fizemos o serviço de instalação dos climatizadores E agora que o tempo está dando uma melhorada Nós vamos voltar para o acabamento dos móveis Beleza? Então até o próximo vídeo Forte abraço